Diariamente vem morrendo vários amigos aí, entendeu? No cumprimento do dever Eu fico do lado quando essa porra acontece, entendeu? Esses filha da puta entram aí na favela Acabam essa porra toda E a vontade de lidar é meter a mão também, largar o dedo Mas isso é delisão, MC Dick Pega a visão Os amigos tá revoltado Os filha da puta Tiraram, foi vida Eu não sei porquê É, não era vamos Um mas fechava na postura Era mais um soldado Da facção, cê vê O desintoca, os fuzil e vamo Quebrar tudo Por que? E nós tá de luto A ordem vem lá do alto Melhor fechar tudo Por que? E nós tá de luto Nós tá de luto Amigo é rabão Amigo é raburo Nós tá de luto Nós tá de luto Que a noé 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 Quando peguei no pantão Trindado em vigor Quase caí na troia Dos filha da puta Mas eles se esqueceram Eu não sou morador Conheço a terra nova e sei de várias fugas Mas se botar de tete tu vai escutar O barulho da R O barulho da Glock Pra quem está privada a liberdade já E pra quem já se foi Saudade bate forte E pra quem está privada a liberdade já E pra quem já se foi Saudade bate forte Sem neurose Só sabe quem já passou Saudade é foda Eu costumo falar que é a noite A noite é da bandidá Entendeu? A noite caiu Com quem é vida louca ficou no asfalto E quem não é sumiu Na calada da noite nós tá preparado Se brotar Já viu? Só o menor revoltado que bota rajada E da onde veio tu nem viu Quando pensa em procurar A tropa já sumiu Mas não tá de bobeira E esse é o nosso lema Vacilou nós corta cabelo e se marca Nós quebra a perna Ou mas se tu tentar Mas fica fugido Não passa nada Onde tora Tudo sendo visto De uma que já avisou Que aqui não aceita nunca dar Pois vacilou Pode aguardar Que nós não deixa falhar Porque aqui na terra nova Não tem essa não Ou e se eles tentarem Tal dia tá com pentão Ou e se eles tentarem De Deus tá com pentão Ou e se eles tentarem De Abolinho tá com pentão Pega a visão Ô piranha Tira olho do meu bop Cabelinho Marley É meu Só meu Atura por careca Pega a visão Pega a visão Ou e se eles De fofinho De gostoso Pra parar Toda semana é a mesma coisa Manda atividade Eles querendo entrar E é daquele jeito né É aço É chumbo neles É daquele jeito Tô la puta assim É daquele jeito É daquele jeito É daquele jeito É daquele jeito Cheio de criança Aí pela rua Essa é a sorte Dos cana Filha da puta Essa é a sorte Estou ligado com o bagulho de verdade Luiz Traz o alvará dos amigos Querem dizer que comigo Recuperado Tempo perdido Sabe bem como é Sua família Imbora Solta os amigos Agora Solta o mano Taca 20 E o rajadinha Agora Sua família Imbora Solta os amigos Agora Solta o mano Da postura E o BJ Agora Manda embora Ô manda embora Sua família E a favela Pede a liberdade Agora Manda embora Ô manda embora Sua família E a favela Pede a liberdade Agora Pede a liberdade Agora Um rajadão da lagoa João Virou Maria Eles não brotam de noite Eles só brotam de dia Cheio de criança na rua Sabe não vou apertar Mas se indicar no fundão O AR vai escutar A Glock dando suporte Cantando lá do Flamengo No Maracupal que boa E os cana Ficam com medo Eu não consigo entender A ousadia dos cana Bateu de frente Com o chumac E sabe a bala cantar Eu não consigo entender A ousadia dos panas Bateu de frente Com o da urgia Sabe a bala canta Eu não consigo entender A ousadia dos panas Bateu de frente Com o de Deus Sabe a bala canta Bateu de frente Com o mineirinho Sabe a bala canta Bateu de frente Com o chapulinho Tu sabe a bala canta, tu sabe a bala canta, tu sabe a bala canta Desde pequeno eu sou criminoso, e o comando já veio no meu sangue Não entrei nessa porra por necessidade, sei que eu nasci pra ser dada Ultimamente o crime compensa, eu mando um ditado Errado, brilho pra coroa, quando eu tenho ditado Novo, amamentado, no tráfico, doverza, um dia fica crescendo Novo, 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 novo Eu livramento, toda honra e glória, eu sei que é sua Obrigado senhor, eu livramento, toda honra e glória E assim, eu levo o crime no talento É assim, seguindo todos os mandamentos E aí, sempre na coletividade Puxa aí meu fundamento pra tu ver se não é verdade E aí, eu levo o crime no talento É assim, seguindo todos os mandamentos E aí, sempre na coletividade Puxa aí meu fundamento pra tu ver se não é verdade Puxa aí meu fundamento Eu tenho um comando vermelho no meu sangue, é desde pequeno, porra Tô nessa porra de agora não, se ligo Bateu no rádio, escana, tá querendo guerrear Toda semana eles querendo entrar Já veio o toque, veio de dentro da cela É pra apertar até a bala acabar Vem brotando tete a tete Que tu vai escutar o AK cantar No só blog do pente cheio, você vai ver esvaziar Vem brotando tete a tete Que tu vai escutar o AK cantar No só blog do pente cheio, você vai ver esvaziar Hoje eu parei pra fumar com a rapaziada Jogar uma conversa, fora ficar na noitada Tem um montão de amigo que podia tá comigo E hoje infelizmente mora lá com Jesus Cristo Bala comeu aqui na terra e os cana brotou Assustando as crianças, oprimindo o morador Chuma que já avisou que aqui é bala Na entrada da terra nova nós inguiçou a barca Oi se brotar na bala voa da hoje inguiça a barca Oi se brotar na bala voa de Deus inguiça a barca Oi se brotar na bala voa chapulinha inguiça a barca Oi se brotar na bala voa mineirinha inguiça a barca Oi nós inguiça a barca Minha mente tá sempre no foco Tenta a sorte pode vir Polícia OTCP O nosso bloco tá aí Tá ligado que é o CV Tenta a sorte pode vir A terra OTCP Oi tenta a sorte pode vir Cabelinho Marley É o monstro Cheney Caenay Hahahaha Se brotar na bala voa de Deus inguiça a barca Tenta a sorte pode vir Tenta a sorte pode vir Tenta a sorte pode vir